Quem é você? Numa versão que você nunca viu. Eu expulso! Com 11 minutos a mais de puro medo. Você quer fazer alguma coisa do senhor ajudar? Vencedor de dois orcas. Em nome do pai! O Exorcista, com Linda Blair e Max von Sydow, na tela de sucessos. Amanhã, às 10h30 em ponto, na faixa especial do SBT.